Terminamos Terminamos Já terminei de arrumar a minha mala Terminamos Já coloquei as minhas coisas nessa caixa Terminamos E vou sentir saudade desse canto Do chuveiro que eu te amei tanto Da nossa história que é a que começamos E a que terminamos Terminamos de fazer a nossa casa nova Terminamos de saber que a família vai crescer Terminamos Mas tá louco quem achou que era com você Terminamos de comprar o nosso carro novo Terminamos de montar o quarto do nosso bebê Terminamos Terminamos Mas tá louco quem achou que era com você Terminamos Já terminei de arrumar a minha mala Terminamos Já coloquei as minhas coisas nessa caixa Terminamos E vou sentir saudade desse canto Do chuveiro que eu te amei tanto Da nossa história que é a que começamos E a que terminamos 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 de fazer a nossa casa nova Terminamos de saber que a família vai crescer Terminamos Terminamos Mas tá louco quem achou que era com você Terminamos 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 Mas tá louco quem achou que era com você Terminamos de fazer a nossa casa nova Terminamos de saber que a família vai crescer Terminamos Mas tá louco quem achou que era com você Terminamos de comprar o nosso carro novo Terminamos de montar o quarto do nosso bebê Terminamos Mas tá louco quem achou que era com você Terminamos Terminamos Gente, tô feliz demais, isso é um sonho, Ferrugem, muito obrigada Pra mim tá sendo um momento muito especial, viu menina? Obrigada, você é muito especial, você canta demais e merece o espaço que tá ganhando no Brasil Obrigada, eu tô muito feliz, de verdade Barulho pra Gabi, rapaziada Aê, Ferrugem Essa menina merece demais Obrigada mesmo